Sampaio focado no confronto diante da Ponte Preta. O time terá o comando do Dijair Ferreira. A macaca aposta no mando de campo para superar o time tricolor. Sampaio Corrêa recebeu uma ajuda significativa ontem. Abertura da rodada com vitória do Guarani diante da Chapecoense. Neste conteúdo, Luiz Henrique participa com a gente e representando o universo tricolor. Ele que é sócio-torcedor do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Olá, tudo bem minha galera? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito legal para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Minha torcida, o time do Sampaio Corrêa, então, trabalha agora o comando do Dijair nesta semana de transição, porque o técnico Fernando Machioli vai estar lá nas tribunas do Moisés Lucarelli para acompanhar o Sampaio Corrêa. É claro que ele já tem vídeo, já tem o elenco do Sampaio, já trabalha, inclusive, no sentido de que possa ter uma transição muito boa, ver quem é que serve e quem não serve, quem o Sampaio Corrêa vai mandar em bola. Tem um aristinho aí do Sampaio Corrêa que o Sampaio deve anunciar aí nas próximas horas. Eu creio até quem são esses jogadores que podem deixar o Sampaio, mas não serei responsável aqui para falar os nomes de pessoas, de atletas, de pais de família, de jogadores. Infelizmente, às vezes não dá certo, você tem que tomar uma providência. Mas e o grande universo tricolor? Ele gostou do nome anunciado pelo Sampaio Corrêa, Fernando Machioli, que teve um grande trabalho no ABC. Vamos combinar, estava desde 2022, foi campeão, 57º título, maior, campeão da história. O ABC está no Guinness Book e não deu certo no Náutico. Em 12 jogos ele teve 4 vitórias, mas se você pontuar aqui em 21 jogos, o técnico Márcio Fernandes teve apenas 4 vitórias, o Machioli ainda está no lucro em relação a 12 contra 21, com as mesmas 4 vitórias. Estou aqui com o Luiz Henrique, participando aqui do nosso programa, do nosso conteúdo, Luiz Henrique Gomes. Ele participa aqui e vai nos falar, representando a grande torcida, ele também é inscrito aqui no nosso canal, para falar da expectativa e da chegada desse novo treinador do Sampaio. Luiz, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Laércio. E amigos do canal, Laércio Costa, narrador. Laércio, as esperanças se renovam, né? Se renovam porque é mais fácil tocar um técnico do que tocar um de jogador. Infelizmente, esse ano não foi um dos melhores em contratações de técnico. Não vou lembrar o passado, que todo mundo sabe quantos técnicos tiveram e a qualidade dos técnicos que vieram para cá. Eu esperava que o presidente processe um técnico de renome, um técnico com know-how. Não é dizer que eu não vou julgar um técnico que está chegando agora, se antes ver o trabalho dele. Eu não gosto de me precipitar antes do cara descer aqui. Os caras não passam. Mas, eu e a torcida do Sampaio, desejamos que fosse um técnico, já que não houvesse nenhum tipo de comentário, dúvida. Mas, nos resta acreditar. Porque, eu sempre falo, o time não é tão ruim que não pode jogar melhor do que vinha a jogar. Nesse tempo todinho, na direção do Márcio, só teve um jogo que eu vi, de fato, o Sampaio jogar. E não ganhou o jogo. Infelizmente, não ganhou. Foi o jogo contra o Ceará. E, de lá para cá, eu não vi um jogo. O Sampaio não teve um time definido. Um 11 definido. O Sampaio, eu não vi mais uma jogada trabalhada. Mas, defensiva, nem pensar. Bola aérea no Sampaio, escanteio. Meu Deus do céu. É uma agonia para a gente, torcedor. Então, a mudança foi até tardia, né? Porque o clamor era grande para a saída do Márcio Fernandes. Se achou que o Sampaio demorou demais para fazer a mudança. Ainda há chances do time sair desse momento ruim. E ainda teve ajudazinha ontem, né? Porque a Chape, na rodada, já fica onde está, na 15ª colocação. Pois é. Isso está sendo a tônica da Série B. Uma correlação ao Sampaio. O Sampaio, quando começou, estava a 13 pontos da zona do rebaixamento. A 13 pontos da zona do rebaixamento. O que é que aconteceu? O time perdia lá embaixo e o Sampaio não conseguia ganhar. O time perdia lá embaixo e o Sampaio não conseguia ganhar. Aí mudou. Com a segunda janela que abriu, os times contrataram, algumas peças até passaram a vencer. E nós continuamos a não ganhar. A diferença encurtou, encurtou e entramos na zona do rebaixamento. A mudança do técnico, ela veio igualmente, ela decorreu no campeonato maranhense. Quando o Sampaio prendeu o primeiro turno do maranhense, se era para tocar o técnico, tocava ali naquele momento. Não trocar a véspera de um clássico e já decidiu no segundo turno. Qual foi o resultado? Perdemos o campeonato. Perdemos, corta. E vamos agora, não é desespero, mas disputar uma competição que o Sampaio há anos não participa. Então, é temerário para a gente uma queda. Eu acredito muito que não vai cair, mas é preocupante. Até porque, se isso venha a acontecer, não teremos cota praticamente alguma. E vai se tornar enviado. Mas, vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. O importante agora, nesse momento, é acreditar, né? É dar tranquilidade para o técnico, que ele possa fazer... Chegar bem, né? Ser bem recepcionado e... É um técnico da nova geração do futebol. E aguardar, né? Para a gente poder fazer uma avaliação e aguardando que o trabalho seja bom, que ele consiga fazer com que o Sampaio, nesses seis jogos que terá em casa, consiga, se possível, três vitórias. Com três vitórias, seriam 18 pontos. Com seis vitórias, seriam 18 pontos. Sampaio Corrêa atingiria os pontos necessários para não correr risco, né? É, o que a gente espera, é como eu falei. A gente não pode fazer um pré-julgamento de um profissional, principalmente de um profissional, né? Chegar aqui e dizer, ah, porque ele deveria ter trazido por lá e tal. Mas cada qual sabe das suas condições, né? É, aqui é a... Resta acreditar que uma mudança na direção sete, ela não deixa de mexer com todo o grupo. É uma nova filosofia de trabalho que deve ser implantado, né? O jogador procura se doar mais, para procurar o espaço que eventualmente perdeu, né? E o treinador, com a experiência que deve ter, extraiu o melhor que cada profissional tem para oferecer. Sampaio conseguiu regularizar os atletas que foram contratados recentemente, o Claudineio e o Ícaro. Você acha que está na hora deles serem colocados já no time principal do Sampaio, da oportunidade para quem está chegando também? Eu acredito que o zagueiro não. Até porque o nosso zagueiro estava machucado, está voltando, está em condição de jogo. Agora o meio vai ser obrigado. Com a falta do Ferreira, com a falta do... Com a falta, parece, do Maurício também que sentiu contusão, então não tem outro caminho. Se ele não tivesse regularizado, seria mais crítico. Então esse aí vai ser a entrada... Nem que não tivesse condição, vai ter. Vai colocar quem? Vai voltar com a Eloy de primeiro volante? Não tem como. De primeiro volante ele já nem mais adaptado está, né? O Eloy, o Eloir. Mas é isso, Luizão. Olha, quero agradecer aqui a sua participação conosco, aqui nesse conteúdo do canal Leste Costa Narrador. E vamos aí esperar dias melhores para o Sampaio correr, né? Com certeza. A gente agradece novamente a oportunidade pela oportunidade de a gente se manifestar e expressar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Um bom dia a todos e um forte abraço. Valeu, falamos aí com o Luiz Gomes, que é representante aí do grande Universo Tricolor. Muito obrigado pela participação, grande Luiz. Então é isso, minha galera. O time do Sampaio Corrêa trabalhando sob o comando do DJI na tarde de hoje. Esse cronograma de treinamento do Sampaio Corrêa. Quero pontuar e trazer aqui também os nossos parceiros Projeto Educando com Esporte em Barreirinha. Não para participar, não é só para jogar bola, mas é para também trazer e mostrar o seu conhecimento na escola. Como é que está o seu grau na escola? Você está bem na escola? O seu conhecimento? Então tudo isso é passado do Projeto Educando com Esporte em Barreirinha. Para essa galera que você vê aí sempre fazendo testes em relação também a conhecimento do Projeto Educando com Esporte lá em Barreirinha. Esse projeto já está há nove anos numa parceria do governo do Maranhão com a Equatorial Energia e CEDEL. Essa menina está toda aqui em desenvolvimento trabalhando do Projeto Educando com Esporte ao Comando aí do professor Carlito, ex-zagueiro do Maranhão Atlético Clube e do Vasco da Gama fazendo o grande trabalho. Então, torcida, olha, já se faz matemática em relação a acesso, descenso do campeonato. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Antes, porém, vamos então à rodada que começou ontem. Chapecoense perdeu em casa de 1x0 para o Guarani. Mais uma chance que o Sampaio Corrêa vai ter de marcar um bom resultado. Pelo menos um pontinho já será muito bom nesse confronto diante da Ponte Preta, de acordo com esse resultado da Chapecoense, mas perdendo em casa para o Guarani, que desta vez foi lá para a classificação, foi mais para a segunda colocação, estando apenas a dois pontos do Esporte Clube Vitória da Bahia. Empurrou o Criciúma para fora do G4, empurrou o Esporte para a terceira colocação e o Novo Horizontino para a quarta colocação. Entretanto, todos ainda vão jogar nessa rodada. Mas o Guarani já disse assim, olha, cheguei. E que bom que chegou, chegou bem. Parabéns do Sampaio Corrêa, né? A bem da Bolívia, querido. Então, o time do Guarani ganhou de 1x0 ontem da Chapecoense lá no estádio. Olha aí, eu vou dizer aqui uma coisa rapidão. Não gostei do Guarani. O Sampaio Corrêa deixou muito a desejar no jogo de ontem. Podia ter tomado o empate até a virada. Não fosse a boa performance do pego horário. E o Sampaio Corrêa tem que botar sentido. Creio que o Mashioli já deve ter assistido o jogo de ontem. Porque é importante esse jogo. Ponte Preta, Chapecoense, logo na sequência, o jogo da Chape. É com o Sampaio Corrêa. Vai ter toda essa semana aí de descanso. Vai ter a outra semana para viajar e encontrar o Sampaio no sábado. O Sampaio joga só sábado. Ainda vai para o jogo e aí viaja de volta para São Luís para trabalhar e encarar o time da Chapecoense. Teve estreia do Bastos lá no time. O jogador que já passou, inclusive, Thomas Bastos, já passou, inclusive, pelo Vasco da Gama. Jogador experiente. Ontem jogou bem. Alguns momentos de perigo. Levou para o time do Guarani. Enfim, mas o importante foi que no fringir dos ovos o resultado foi positivo para o time do Sampaio Corrêa. Porque pela vitória do Guarani, que chegou ao G4, também muito positivo para o Sampaio Corrêa tentar arrancar pelo menos um pontinho. Lá no Moisés, no Carelli, eu digo que esse será um resultado importante para a Bolívia, querida. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refri Center Refrigeração, quem conhece e recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios. Refri Center Refrigeração, matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Números na tela para você conferir aí a Refri Center Refrigeração. E vamos agora para alguns números aqui do Campeonato Brasileiro, depois dessa rodada, né? O Sampaio está aí nesse jejum de 10 jogos que não consegue vencer. Mas a Universidade Federal de Minas Gerais, ela coloca aqui o seguinte, galera. Números da Série B. Números da Série B, vamos lá. São o Campeonato 261 jogos, com vitórias de mandante 116, vitórias de visitante 71, com 74 empates na competição. Já contando, eram 260 jogos, com o de ontem 261, né? Então os placares que mais aconteceram foram esses aqui. Para quem gosta de fazer uma fezinha, esse aqui é ótimo. 1x0, 47 vezes. 1x1, 37 vezes. 0x0, 27 vezes. 0x1, 26 vezes. 2x0 em 25 oportunidades. 1x2, 20 vezes. 2x1, 18 vezes. E 3x0, 14 vezes esses placares eles aconteceram. 3x3, 2x. 4x1, 2x. Você vê que não teve goleada, né? Só esse aqui, o maior placar elástico foi esse aqui. 4x1, né? Que aconteceu apenas em duas oportunidades no Campeonato Brasileiro. Agora, torcida, vamos para a parte de rebaixamento. A Universidade Federal de Minas Gerais, que tem feito um trabalho muito bom, inclusive, traz aqui probabilidades para rebaixamento. E o primeiro da fila, tá? Aí você inverte a ponta da tabela e coloca o ABC lá em cima. Tá bem aqui, ó. ABC, 99,21% de possibilidade de rebaixamento. Londrina, 92,9%. Tombense, 84,1%. Aí vem, na quarta colocação, Sampaio nem podia ser diferente pelo momento da 17ª colocação. Com 38%. Quinto colocado, Chapecoense, 36,3%. Aí o Havaí vem, na sexta colocação, 34,6% de probabilidade. Ponte Preta, 10,6%. Ituano, 3,4%. Botafogo de São Paulo, 0,78%. E Mirassol, 0,10% de probabilidade de rebaixamento. Aí temos, na 11ª colocação, aí vem o Ceará, 0,024%. CRB, 0,014%. Vila Nova, praticamente não tem, 0,001%. Aí o Atlético Goianiense da mesma forma. E não tem mais possibilidade de rebaixamento. Criciúma, Juventude, Vitória Esporte, Novo Horizonte e Guarani. Então o Sampaio tem que traçar aí uma estratégia bacana, legal, para fugir desses 38, aumentar a sua possibilidade, ou diminuir essa possibilidade, melhor dizendo. Aí parece critério que os matemáticos usam em relação a acesso e descenso. Mandantes, galera, olha os mandantes, os mandantes que mais venceram. Quem está na ponta é o Esporte Recife, com 31 pontos ganhos e 13 vitórias. O Vitória da Bahia também, 31 e 13 vitórias. Aí vem o Guarani, 29 pontos e 13 vitórias. O Criciúma, 28 pontos e 13 vitórias. Como mandante, isso aqui só como mandante. Novo Horizontino, 26 pontos e 13. Vila Nova, 25 e 13. Atlético Goianiense, 24 pontos e 13 vitórias. CRB, 23 pontos ganhos e 13 vitórias. Mirassol, 22 pontos e 13 vitórias. E Juventude, 21 pontos e 13 vitórias. O Ceará, 21 e 13 também. Agora, a Ponte Preta, que é adversária do Sampaio. Está na décima colocação como mandante. Isso aqui é importante para nós. Ponte Preta, 21 pontos ganhos, 13 jogos e 5 vitórias. 13 jogos e vitórias. Eu até falei errado aqui, galera, que eu estava dando 13 para Esporte, Vitória. Guarani, não. É do ladinho aqui. São 13 jogos. Esse aqui com 10 vitórias para Vitória, 10 para o Esporte. 9, Guarani. Criciúma, 9 também vitórias. Novo Horizontino, 8. Vila Nova, 7. Atlético, 6. CRB, 6. Mirassol, 6. Veja que é uma galera aqui com 6 vitórias como mandante. Juventude, 6. Ceará, 6. Ponte Preta aqui com 5 vitórias como mandante. Então, em casa, de 13 jogos, ganhou 5 vezes. E teve 6 empates em casa. Só 2 derrotas no time da Ponte Preta. Aqui são números que são importantes para a gente ver. E o Ituano. E depois, Botafogo. O Sampaio vem na 15ª colocação, como mandante. O Sampaio Corrêa, muito ruim. Só com 3 vitórias em 13 jogos. Com 7 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados, 14 gols sofridos. O Sampaio sofreu mais gol em casa, meu amigo, do que marcou. Que coisa. Com menos um em casa. Então, cara, se os números do Sampaio Corrêa não era para o Sampaio Corrêa ter demitido esse técnico há muito tempo, eu não sei mais o que se faz para se demitir um técnico. Quais são os números que ele precisa ter? Infelizmente, ou felizmente, o Sampaio abriu os olhos logo. Faltando ainda 12 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Fazer essa mudança para ver se o Machiore coloca o Sampaio de volta nos trilhos para o Campeonato Brasileiro. Então, é isso, minha galera. Vamos aguardar. O time tricolor de São Pantaneão trabalhando. Já joga no próximo sábado. Vamos ver quais as peças que o Dijair Ferreira vai colocar para esse confronto diante da Ponte Preta com o Claudinei. Faz a sua estreia, Claudinei. Ícaro entra na zaga. O Fábio Aguiar está voltando de lesão. O Ícaro está aí, pronto, sem lesão. Vamos ver. Já ganhou, inclusive, condição de jogo desde ontem no BID da CBF. Tanto o Ícaro quanto o Claudinei. Então, se o Sampaio quiser que esses atletas estreiem, ele já está, estão à disposição. E vamos ver se nas próximas horas o Sampaio anuncia aí os novos reforços. Pelo menos cinco ou seis, disse o presidente aqui, que serão contratados ainda para a sequência do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações. Deixe seu joinha. Muito legal para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Mebal Alumínio. Fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrack vem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 32385050 988020326. Isso é isso. Isso é isso.